Fala pessoal, estamos com mais um vídeo de Dungeon Ideais 2ª temporada Focando principalmente na pergunta do porquê essa temporada Tá tão devagar comparado a temporada anterior Que era bem mais movimentada e tal, tinha muito mais ação Por que disso? É muito simples na verdade E calma, quem tá desesperado e tal Vai ficar mais tenso a partir de agora Esse episódio 8 agora que acabou de terminar No momento que eu fiz esse vídeo da 2ª temporada Deixar bem claro ali que vai ficar mais tenso a coisa toda Se eles não salvarem essa garota Agora ela vai morrer, ficou bem mais grave O negócio ele vai ter que tomar uma decisão Então vai vir o clímax e tal Vai vir mais ação por aí nos próximos episódios Com certeza, mas até aí Tava meio devagar, do episódio 5 ao 8 principalmente Foi mais lento o negócio Porque eu vou entrar em detalhes do motivo Nesse vídeo aqui, o motivo inclusive levanta Um negócio bem legal, uma teoria De que tem mais duas temporadas de Dungeon No forno aí Então além dessa segunda já teria uma 3ª temporada E uma 4ª temporada Nos planos Na verdade nem seriam 2, 3 temporadas De Dungeon Ideias sim Quem conhece o original Então deve estar se perguntando Pô Marcos, é impossível, não tem bateria o bastante Tem sim Eu vou chegar lá e te explicar melhor O que que tá acontecendo E como sempre, se gostaram do vídeo Like, são muito bem-vindos Ajudam pra caramba Compartilhem o vídeo E se inscrevam no canal Quem não escreveu ainda E aperte aquele sininho Se quiser receber realmente Todos os vídeos do canal E quem puder, apoie o canal Vire Membro Você tem vídeos extras Com recomendações Guias e outras coisas Além de todos os vídeos do canal Adiantados Lives E impressões semanais exclusivas Todo final de semana Com tudo que eu tô acompanhando Da temporada De qualquer forma Antes que eu me esqueça também A Amazon Abriu promoções de mangás e novels Até 80% de desconto neles E frete grátis Pra tudo Vale muito a pena Eu fiz um post lá no blog Listando As melhores promoções que eu encontrei Quem tiver interesse Tem um link pra ele Na descrição do vídeo Quem tava esperando uma boa promoção Com certeza Essa é a hora E a promoção Foi até dia 1º de setembro Então corram lá Antes que acabe E bom Dungeon Ideal Segunda temporada O que aconteceu Com Dungeon Nessa segunda temporada Que tá bem mais devagar Com parada a primeira Quer dizer No episódio 1 a 4 Foi bem acelerado até Mas depois ficou bem mais lento Por quê? Bom Porque deram um bando de episódios Pra esse volume aí Esse primeiro volume Foi 4 episódios Funciona bem Alguns deixaram meio rojado e tal Eu achei que ficou legal E aí vem esse Esse Tão dando uns 6 ou mais episódios Não sei exatamente O que que vão fazer Tá na dúvida ainda Se vão pegar e finalizar Esse volume aí Lá pro episódio 10 E vão fechar com uma história extra Do volume 8 Ou não Vão até o episódio 12 Nesse volume aí Qualquer que seja a escolha deles Tá bem devagar A adaptação Dungeon não funciona tão bem Indo tão devagar assim Eu acho pelo menos Eu prefiro Dungeon Mais acelerado Perde algumas coisas Perde Mas não tem muito o que fazer Dungeon é um tipo de obra Que se adapta devagarinho Você tem que botar um bando de coisa lá Que é meio irrelevante Honestamente Tem gente que acha que tudo é irrelevante Tá Vamos pegar lá Adaptar friamente Pega o episódio 5 Desde o episódio 5 ficou mais lento Por quê? Olha isso Episódio 5 tem de relevante o que lá? Um bando de comédia Fan service E é isso O mais relevante lá É A resta tem uma dívida E o Bell Chegou no level 3 É só isso Você passa isso Em 2 ou 3 minutos Se você quiser gastar mais um tempinho Com a aclimatação e tal Um draminha da régie Etc Você gasta 5 minutos Tá 5 minutos só E aí vem o episódio 6 Ele é mais relevante com certeza Tem plot e tudo mais nele Beleza Eu fiz até um vídeo sobre ele inclusive Mas aí Ele podia ser adaptado Em 15 minutos Em vez de gastar em 20 minutos Gasta só 15 Comprim um pouquinho só o plot dele 15 minutos dá de boa E aí junta com o episódio 6, 5 minutos Do episódio 5 na verdade E 15 minutos do episódio 6 Um episódio só Tá Comi um episódio E aí Vamos pro episódio 7 Que eu nem comentei aqui Porque não tem muito Que comentar sobre ele E aí esse episódio De novo Se une com o episódio 8 Os dois episódios Fungiriam um episódio tranquilamente Se eles fossem muito mais rápido O episódio 7 Não tem muita coisa lá De tão relevante assim É basicamente eles decidiram Que vão salvar essa aí Vão pagar lá o negócio dela e tal E uma treminha rolando por trás Dava pra passar tudo isso Em uns 7, 8 minutos lá E gastava o resto Com o relevante desse episódio aí O episódio 8 Inclusive o flashback e tal Da garota e tal Explicando a história dela Tudo isso Dava pra passar bem Em dois episódios só Então do 5 ao 8 Que foram até agora Quatro episódios Em dois Dava pra ir tranquilamente Na minha opinião Analisando aqui E ficaria muito mais dinâmico Então muito mais interessante Até de comentar sobre Seria muito mais eventos Empacotados lá Em um episódio pra comentar Então até alguns Estão reclamando Que eu não estou comentando Porque não tem muito o que falar Quando tem um evento relevante Estão impactante Eu gosto de falar sobre Eu faço vídeo solo e tal Aqui no canal Quando não tem Eu comento só pros membros Lá pros membros Eu comento toda semana Que ela seja mais lenta Mais rápido No caso os vídeos De impressões No final de semana Eu abro os vídeos lá No caso os episódios E vou passando Algumas cenas deles lá Que chamaram a atenção Algo parecido Então é basicamente Um de cenas marcantes lá Só que sem edição E aí eu comento rapidinho lá Um episódio que não teve Muito o que comentar Este Dante Eu vou comentar em uns Cinco minutos no máximo Três minutos lá Mas essa questão Tem pouca coisa Pra comentar no episódio Relevante Em cada um Por isso que eu prefiro A primeira temporada Que é muito mais interessante Lá tem muita coisa relevante Acaba tendo mais coisa Em cada episódio Alguns não gostaram Porque cortou algumas informações Sim, eu concordo com isso O roteiro poderia ter trabalhado melhor Cortado às vezes Um pouquinho de fanfare Coisa parecida Pra mostrar a informação Que ele cortou Que ele não achou tão relevante Assim Tudo bem Mas em geral Ficou muito mais divertido A primeira temporada Mesmo sendo muito ruchado Por quê? Pô, mas são só cinco volumes Cinco volumes de Light Novel Isso dá Agora que vem as informações Que eu acho interessante Que eu descobri com o tempo E tal, analisando Cinco volumes de Light Novel Dá dez volumes De mangá A quinze Dez a quinze Como assim? Quando você adapta O mangá que vai adaptar Um volume de Light Novel Que é basicamente um livro Ele adapta geralmente Entre dois e três volumes Três volumes é bem De boa e tal E no caso Dois volumes é um pouquinho Mais acelerado Mas geralmente Funciona bem também A adaptação Ou seja A primeira temporada de Dungeon Que tem treze episódios Que é dez Treze episódios Foram aproximadamente Uns treze volumes de mangá Se você pegasse lá E aí são basicamente Um volume de mangá Pra cada episódio É muito rápido Não dá, Marco? Isso é impossível? Não Já vi obras Adaptaram até mais rápido Que isso Mas de qualquer forma Tem obras que adaptam Muito mais lento também Tem obras que adaptam Um volume de Light Novel Em 24 episódios Mas a obra Tem muitos eventos relevantes lá Então dá pra ir devagar Com ela e tal Mas tem obras Que não dá dano De opcionar bem Adaptando rápido Tem poucos eventos Mega relevantes Ali em cada volume Então se você vai adaptar devagar Acontece isso Da segunda temporada Que tá acontecendo no episódio 5 Até o 8 É a minha opinião Obviamente A gente pode gostar Então eu prefiro assim, Marco Pô, bem, tudo bem Tô passando minha opinião aqui no meio E passando informações úteis antes E bom, a primeira temporada Resolveram ir rápido pra caramba Por que não foram só, por exemplo Até o volume 3 Outra curiosidade aí Uns podem ter se perguntado Por que não foram um pouco mais devagar? Bom, o diretor provavelmente achou Que até o volume 3 Ele, pelo jeito de minha opinião Não, essa obra aqui Eu acho que funciona melhor Adaptando rápido E aí ele pegou Não, vamos até o 5 O 5 tem um evento impactante lá Isso é muito importante Um bom diretor vai olhar lá Ler o material original E olha Esse clímax aqui é legal pra gente terminar Esse é meh O volume 4 Termina, por exemplo Por que ele terminou no volume 4 então? Aí ficaria um pouco menos ruchado Teria mais episódio e tal É Volume 4 é Meh Basicamente termina ele assim É, tá ok É aquele volume que não Tem nada com nada Tem informações úteis Obviamente não é um volume No caso extra Ou volume inútil Mas ele não tem nenhum clímax marcante Não termina Uou, empolgado Lá você não vai terminar empolgado E o volume 5 tem O volume 5 tem um clímax marcante lá Grandioso o clímax Ele quis chegar até o clímax grandioso Pô, mas o grandioso Mais grandioso não é o Minotauro No episódio Caso 8 Volume 3 Final do volume 3 Sim Minotauro é um clímax bem legal Com certeza Podia ser o final? Podia Seria muito mais devagar a temporada Honestamente Eu acho que não valia a pena Eles teriam mais informações? Teria Eles perderiam menos informação Mas teriam um negócio Bem mais arrastado lá Pra ter um clímax legal No final lá Que seria o do Minotauro Os outros clímax Foram mediano e tal Foi movimentado Mas foram clímax Mais ou menos Em geral Até que chegou o Minotauro E esse clímax aí E o clímax também final Do episódio 3 Foi bem bacana também Gostei muito E foi isso Teve dois clímax Muito marcantes E teria um só Se fosse adaptado Só até o volume 3 E o diretor Olhou não Você vai ficar muito devagar Até o volume 3 Vamos até o volume 5 Vai ficar meio rápido e tal Acelera aí Corta algumas partes Dá pra cortar Eu vi aqui que esse volume 4 Por exemplo Tem pouca coisa relevante Corta aí várias partes dele Cortaram E conseguiram Emendaram o negócio Ficou acelerado Mas ficou legal Ficou super divertido De acompanhar Eu não sou muito fã Por exemplo Do protagonista da obra Não é o meu tipo De protagonista favorito Longe disso Mas é divertido A história A aventura É bem animada também As lutas É dinâmica a narrativa Não fica parada Por muito tempo E aí vem A segunda temporada Aonde resolveram não Dessa vez vamos adaptar Só dois volumes Por quê? Só dois volumes Ao invés de Sei lá Um cinco de novo E aí vem uma teoria minha Os caras olharam lá Vamos tentar de novo Esse negócio de cinco volumes Vamos Tem muito volume aqui Dá pra fazer E aí olharam lá Opa Não vai rolar Por quê? O problema aqui é o seguinte Olha o volume 6 Precisava de quatro episódios Menos que isso Ia ficar muito ruchado E o volume 7 Precisa de uns quatro episódios também Ficaria bom pra ele E aí vem Os volumes 8 Que são mais histórias extras Então dá pra pular O volume 9 não Volume 9 10 e 11 São um arco só E aí vem o problema Você tem um arco intrincado ali Você não pode parar no meio É muita sacanagem Você parar no meio em volumes Que são sequentes lá São um arco só É como se fosse um volume Dividido em três partes Do volume 9 Ao volume 11 Eles olharam lá Putz Deu ruim A gente tem esses volumes aqui A gente não pode parar Por exemplo Ah não Vamos até o 10 Não dá A 9 Não dá Vai começar um arco E não vai terminar Sacanagem pra caramba Então eles resolveram Não a gente não pode chegar até lá A gente vai ter que parar antes Porque adaptar esse arco aqui só Por que sobraria Olha só O volume 6 E o volume 7 Ficariam bons em quatro episódios cada E aí você tem só oito episódios Faltaria episódio ali Você não consegue adaptar em mais cinco episódios Por exemplo Três episódios Sobraria cinco episódios O volume 9 10 e 11 É ruxado demais até mesmo Pros padrões da primeira temporada Então a segunda temporada Não teria como ruxar tanto Os volumes chamados de formação Precisavam de um pouquinho mais espaço Do que a temporada anterior Só que aí tem outro problema A gente não pode começar Esse volume 9 10 e 11 Mas a gente também não pode Ter menos episódios Do que 12 episódios A primeira temporada teve 13 Nessas eram só 12 Pra diminuir já A gente tem 12 episódios aqui A gente tem que preencher eles Hum Beleza Vamos adaptar então O volume 6 E o volume 7 A gente talvez pegue Uma história do 8 ou não Não vou confirmar Se eles vão pegar ou não É uma possibilidade Mas são umas histórias extras Em geral Às vezes usam E às vezes não Mas a questão é que Não tinham opção Teriam que parar Lá adaptar só Dos volumes grandes e tal Teriam adaptar só até o 7 Porque não tem como começar o 9 Estavam travados ali Entendeu? Pô Mark Mas ruxa de qualquer forma Não Aí que vem outro ponto Que me leva a crer Que eles estão planejando Uma nova temporada Ruxa de qualquer forma Eles pensaram Não Dá pra fazer mais temporadas A gente pode pegar O volume 9 ao 11 Daria uma temporada certinho Cada um dos volumes lá A gente dá 4 episódios pra ele E dá mais uma temporada De 12 episódios Não vou garantir Que vai acontecer isso Mas tem cara De que já tá planejada Uma nova temporada E eles guardaram Esse volume de 9 A 11 Não tentaram ruxar De qualquer forma louca lá Nessa temporada Porque planejaram Não, vamos deixar isso Pra uma próxima temporada Uma terceira Temporada E uma formação Que talvez deixe pessoas Mais felizes ainda Já tem do volume 12, 13 e 14 Dá mais um arco Dá pra fechar Mais um ponto da história E daria no caso Mais uma temporada Quarta temporada Sim E no caso Se adaptassem Até esse ponto aí Daria pra fazer Até eles finalizarem Uma quarta temporada Já teria material bastante Pra uma quinta temporada Sim Então teria material Pra umas 3 temporadas De Dungeoning Day E todo esse processo Raciocínio Que eu fiz até aqui Foi pra realmente Falar sobre isso Já com essa parte Que é mais Consciência positiva Comparado ao resto Que eu falei Essa temporada Tá indo mais devagar Tá Como eu falei Dá pra ruxar um pouquinho mais Então ficaria melhor Até na minha opinião Se pegassem E comprimissem Aqueles primeiros episódios Até os 5 ao 8 Daria 2 episódios Ficaria de bom tamanho E aí fecharia ali Mas ficaria sem O que adaptar depois Esse que é o problema Faltaria material Pouca gente adaptar depois disso Não tem o que adaptar A gente não pode começar O volume 9 10 e 11 Sim Realmente Eu acho que foi isso Que aconteceu Eles também não gostaram A ideia não era Ficar um negócio Tão devagar assim Mas se fosse mais rápido Eles não teriam Que botar Eles teriam que inventar Uma história extra Original Ou algo parecido com isso Eu prefiro Eu acho que Dungeon Fica mais divertido Uma narrativa Mais dinâmica e tal Ele não é aquele tipo De Light Novel Que fica legal Adaptando devagar Tem Light Novel Que fica ótimo Excelente Adaptando devagar E tem Light Novel Que não fica Olha só Uma que eu gosto Não vou falar Não, Marcos Você não gosta tanto assim Da obra Eu gosto Por exemplo Eu gosto de Bunny Girl Bunny Girl ficou ótimo Adaptando 5 volumes Da Light Novel também É outra que adaptou bem rápido Por quê? Porque a Light Novel Tem muita falação E tal E é meio chato De vez em quando Você adaptassem certinho Lá linha É muito idioso Várias partes Alguns episódios e tal Então dá uma dinâmica maior Ali a coisa toda Cortar algumas partes Ficou bom Eu gostei Então não tenho nada contra Não, ruxa algumas partes Pessoal é meio neurótico Alguns Não, não pode ruxar Não, ruxa minha obra Adaptar devagarinho Linha por linha Não Algumas obras ficam chatas Pra caramba se fizer isso É adaptação Você olha o original lá Não No livro funciona Mas na hora de fazer Na tela e tal Fica mais interessante Se a gente dar uma ruxadinha a mais E tal Focar mais nos eventos Relevantes da história E eu analiso assim Pelo menos Não tenho nada contra Algumas obras Pode ruxar Eu não vejo problema Obras que eu gosto Até eu concordo Não Pode ruxar aí Que fica bom Dando de bom caso Eu acho divertido e tal Mas analisando friamente Ele funciona melhor pra mim Adaptado mais rápido De forma mais dinâmica E tal Fica muito mais divertido De acompanhar E olha Ficou mega popular Na primeira temporada Então vamos convir Deu certo O método lá que eles usaram A segunda temporada Tô ouvindo um bando de reclamação Pô, tá devagar e tal Gostava mais da primeira temporada E tal É devido a isso A segunda temporada Tá bem mais devagar A adaptação Pessoal estranhou o ritmo Mas como eu falei Vai animar mais Quem tá desanimado e tal Calma que vai ficar Com o sistema mais movimentado agora A partir do final do episódio 8 Deixa claro ali Que o protagonista Vai ter um desenvolvimento e tal Ele vai ter que tomar uma decisão ali Ele não quer tomar no caso Porque vai afetar a guild dele Então ele tá preocupado Guild não A família dele Tá preocupado com isso Mas ele vai ter que tomar uma decisão ali Pra tentar salvar ela E é óbvio pela opening Lá que ele vai fazer isso Na opening tem um spoiler Basicamente ali disso Mas de qualquer forma Quem tava na dúvida Por que tá tão lento assim Tá explicado aqui E com a explicação Vem alguns extras Bem legais Com a informação De que tem um bando De material extra Que eles podem estar guardando Pra mais temporadas Não tem porquê Por exemplo Se só dessem mais uma temporada Ó Vamos dar segunda temporada E vocês não vão ter mais que isso Aí eles não Então é melhor a gente Ruxar mais material E tal Apresentar o máximo De material possível Do original Pra fazer propaganda dele Mas pelo jeito Deve ter dado mais tempo Mas não A gente vai dar mais duas temporadas Então adapta aí Como vocês quiserem Pô duas Pô então não precisa ruxar tanto E tal Dá pra ir um pouco Mais devagar E deixar essa parte aí Do volume 9 Até o 11 Pra uma terceira temporada E é pra torcer Que esses volumes aí Eu tô muito mais interessado Nesses aí Vale dizer Do volume 12 Até o 14 aí Essa Elfa Inclusive ganha muito destaque Nesses volumes aí A termos de curiosidade Quem achando isso interessante Com certeza eu acho que vai gostar Mas pra quem tava falando Eu vi gente comentando Que tava faltando material Por isso tá indo tão devagar Tão economizando material Não Tem material sobrando Pra mais um parado de temporadas E eu creio lá Que eles tão planejando Realmente fazer mais temporadas Uns 4 episódios Com volume Nas próximas temporadas Se fizerem isso Vai ir num ritmo bem melhor Comparado a essa Essa vai ficar conhecida Como uma temporada mais lentinha De Dungeon of the Eye Sim Tem chances muito boas No caso Light Nova Tá recebendo um novo boost De vendas Então embora Não esteja com um boost Tão grande Em comparação a primeira Tá conseguindo fazer Uma propagandinha também Então a editora tá feliz E vai querer com certeza Mais temporadas O anime vende bem No streaming e tal Faz sucesso Temo de popularidade Então ajuda mais ainda A vender bem As novas temporadas dele Então a produtora e tal Tá interessada Virou basicamente Um chance de nova temporada Que também misturei no meio Mas as informações Em geral dele Estão bem positivas Ele tá indo bem Em geral o streaming Que é muito importante Ele tá indo legal Mas eu não tô garantindo Que isso vai acontecer É uma boa chance Eu tô dando aqui Disso acontecer Lembre-se disso E é basicamente isso Eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê o like Compartilhem Se inscreva no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí